Amanhece Um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quintura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica e sem, e sem nenhuma razão Um bom dia, sol Um bom dia Um bom dia Olha a fonte, olha os montes, horizontes Olha a luz que chove, alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo louco 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 Mais louco Louco de euforia Bom dia Bom dia, sol Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Com a certeza que a luz que se derrama Nos traga um pouco, um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a guentura do meu coração Coração que bate, quatro por quatro Sem lógica, sem lógica e sem nenhuma razão Bom dia, sol Bom dia, dia Eu e o coração, companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto, entretanto Meu Deus e portanto Bom dia, sol 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 Bom dia, sol